Mec em manos daqui e secretos vou-vos ensinar como ganhar um pack de skin com picareta, glider e skin e 300 V-Bucks. Basta irmos às definições, mudamos o idioma para coreano, clicamos em aplicar e esperar um bocadinho que isto mude. De seguida temos que jogar um parquinho e temos que cair no lago de saco, ou seja, no lago, naquela cascata onde tem as máquinas cinzentas. No final de cair temos que apanhar alguma madeira que é para fazer o primeiro desafio, pelo menos. E o segundo, temos que ir à máquina e apanhar todos os desafios, os de pedra, os de madeira e os de ferro. No final disto temos que ir fazer os desafios, o primeiro desafio vai ser construir uma rampazinha, que é muito pequenina, é aquilo que é fácil de fazer. O segundo, tem que fazer o contador de tempo, tem que fazer as missões e apanhar as bolinhas todas durante o tempo, depois vai aparecer uma coisa no chat quando a terminarem. O último desafio é terem que ir disparar contra uns bots, que vai aparecer-vos aí. Então se a seguir só irão receber dia 28, caso isto aconteça, porque ainda não é certo que isto vai acontecer, mas também não custa tentar. Depois já podem voltar a meter o vosso jogo em português ou em linguagem que têm. Eu não sei como é que se faz na Play 4, depois não tenho o meu Play 4. E já sabem, se quiserem usar o código de apanhar o criador e ajudar-me no Fortnite, basta ir à loja de itens, apanhar o criador e escrever se querido. Mas pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Deem like e sub, já sabem, fui!